Eu vivo armado em machão Tento sempre dar o mar de mal Mas quando tu me topas Eu viro andar no babão Nossa, tu és o meu avião e o destino Doces loucuras Tem um beijo sabor a bom mundo Recheado com teu batom na voz para mim Eu quero beijo E as palavras que por vezes Dizes com teu olhar São as que mais alto hoje E as que mais falam Se te amar faz-me mal Então eu sou moribundo É melhor preparares o caixão Pois é bem forte a sua paixão Algo sensual Que me apoi no outro mundo Eu já decidi Vou confessar Baby girl Eu estou a amar Se depender de mim Tu vai ser sempre a Com quem eu vou ficar Com quem eu vou casar Se depender de mim Tu vai ser sempre a Minha pequena Minha pequena Minha bebê Minha bebe 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 Obrigado.